Música Faço dinheiro igual white Pau de na rua tá grum, grum Queimada tá tipo Dubai Gala baby we just Gostou por ti eu sou hype Foi black tutu, black tutu Black tutu, black tutu Foi black tutu, black tutu Black tutu, black tutu Ela tá chupando tudo, tá chupando tudo Tá chupando tudo, vai, vai, pode tudo Pode fazer tudo, cê tá fulando Pé, preençado, vaca, vindo, foi um hábito Ela entrou, antes foi na nada Logo busquei uma droga pra gente ficar na bala Mas não foi na nada, só se agrava certo Toda de mim, infete, chapa, solho, barco, rét Foi black tutu Fora meu pelo, palminha sentando na onda do sete bela Enquanto os amigos tão fumando tudo certo Se ela tá na base vai ter que sentar o preco Os moleque quebrantido, chega mais cativo Cuidado só quebrado e eu derrubo meu vice E é pra dividir, cê vai ter que ouvir F-f-f-f-f-polícia Me disseram que o meu corpo sempre é o mesmo Tá faltando talento, que eles tão sentindo dó Só que se você for, tem que me critica Sem poupar, falar de rima, quero ouvir um que é melhor Cês não peitam, porque sabem que não reta Pagabundo, se isso tem que ter que me ver na pior E o dinheiro que eu faço hoje em dia Os moleque lá no morro tá convertendo em pó Quero ver se você entra mesmo nessa vara Lembra aquele bruxa que só falava que tem que tomo tiro Só pra ficar de exemplo na quebrada Fala com o seguinte, toca-se lá na tabela Se quiser colar com nós, então melhor cê não dá vara Tô procurado só do meu dinheiro Tô procurado com o direito, nunca derromo feiura na palavra Dropo no beat and the spike Eu tô procurado com o beat and the spike Ela quer do purple e do green Lema da branca e da pink Pode misturar com o meu link Ela quer mais Dropo no beat and the spike Os bitch quer matar minha bike Faço dinheiro igual o white Out na rua tá blue, blue A data tipo do bike Add in a blue são Eu sou pro xd, eu sou junk Swap swap Ka-persas Ka-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-va Ka-pa-pa-pa-pa-pa- qua-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa' F-la, t-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Legenda Adriana Zanotto